Horóscopo do dia, horóscopo do dia de hoje, mensagem do dia, hoje chega ao fim o tempo de crise, sofrimento e começo uma nova fase de cura emocional, física e financeira. Essa semana ainda vai te surpreender com a resposta benéfica às suas orações. Respire fundo e veja tudo o que acontece da melhor maneira para trazer todas as bênçãos à sua vida. É o início de uma grande felicidade. Queria mandar um abraço para os nossos fiéis ouvintes. Maria Amélia Ribeiro, Dilva Santos, Ivete Pimenta, Jumar Honorato, Jorge Cozer, Tânia Santos, Ayrton Souza, Ela Souza, Março Gabriel Nunes, que fez o mapa astral conosco, Regina Gabriel, que também fez o mapa astral conosco. A todos vocês, meu senhor de luz, deixe nos comentários qual é o seu signo ou algum comentário. Eu vou falar seu nome aqui amanhã, tá bom, meu senhor de luz? Gratidão sempre vem comigo, horóscopo do dia. Gêmeos, horóscopo do dia para o signo de gêmeo. A lua continua na casa 4, sinal que assuntos envolvendo a família vão bombar nessa terça-feira e promete ocupar boa parte da sua atenção. Lua e Urano trocam afagos logo cedo e ajudam você a cuidar de tarefas que podem ser feitas em casa ou trabalhos que envolvam familiares. Sua intuição estará mais afiada e tudo indica que terá um desempenho melhor ao cuidar de serviços no dia a dia ou que exijam bom senso e praticidade. Pena que nem tudo vai correr as mil maravilhas. E o atrito entre a lua e mercúrio pode jogar areia em seus planos. Os relacionamentos enfrentam problemas e há risco de atrito com alguém conservador ou mais velho. A noite, sol e lua também trocam farpas e azedo a convivência com familiares. Além de trazer problemas no romance, melhor ter cautela com ciúmes se já encontrou sua cara à metade. Se está pensando em se reaproximar do ex, mantenha esse lance escondido por enquanto das pessoas olhudas. Eu já sei como anda a sua vida ultimamente. Você tem um relacionamento que não está do jeito que você quer. Tudo que você faz não adianta. E quando você acha que resolveu a vida, lhe joga um banho de água gelada. E seu delicioso presentinho de Deus some do nada. O seu crush nem fala porquê. Só para e pense. Eu estou certo, não é mesmo? Minha linda e maravilhosa, hoje é o dia perfeito e sem defeito para você pegar o seu mapa astral e ler novamente. Para ver aonde está errando e como pode melhorar. Leia seu mapa astral com calma e descubra aonde pode melhorar para sair dessa tua situação. Mas se você não tem seu mapa ainda, o que eu te falei fez sentido? A sua vida anda travada no amor ou na vida profissional? O seu chefe anda pegando demais no seu pé? Tipo, tudo que acontece é culpa sua. Enfim, os astros podem ajudar você a caminhar para frente e destravar sua vida. Mas como? Faça seu mapa astral e desculpa porque tudo que você sonha nunca se realiza. Se conhecendo melhor, saberá exatamente como agir, como as pessoas enxergam e o melhor, a cereja do bolo. Como destravar a sua vida amorosa e familiar e profissional. Você merece ser feliz. Sim! Não há de isso. Meu WhatsApp está na descrição. Fale comigo. A promoção dura somente esse mês. Eu vou interpretar o seu mapa astral. Eu vou interpretar o seu mapa astral, tá bom? Fale comigo aqui na descrição. A promoção é só esse mês. R$24,90. O seu mapa astral interpretado. Se conheça melhor. Destrava a sua vida. Quem você ama, vai te amar também. Tá bom? Meu ser de luz, se essa leitura que você viu até agora fez sentido, que você ouviu, você gostou. Ô meu ser de luz, que sua semana siga de abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde para você e sua família. Fale para você mesmo. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço Deus na minha vida. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço Deus na minha vida. Não coloque nada na sua mente que você não queira que vire realidade. Isso que você ouviu. Isso mesmo que você ouviu. Que seu dia seja igual a vontade de Deus, perfeito, agradável e muito, muito bom. Não se esqueça, meu ser de luz, que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Que quem você ama, te ama em dobro. Que nunca falte amor na sua vida. Se o que você ouviu até agora, tocou o seu coração, fez sentido para você. Aqui a leitura é diferente, é com palavras positivas, é com otimismo, por seu dia ser único e especial. Curta esse vídeo, compartilha ele. Se inscreve no canal no botão vermelho, tá bom, meu ser de luz? Gratidão sempre! E aí E aí E aí E aí Para, 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 para tudo, você gostou, clique no sininho, se inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor, se você gostou do conteúdo, siga o 9, siga o 9 no YouTube também, no Facebook, eu sou o Michael, aquele beijo de abençoado, e eu fui! E aí 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 E aí